Música O que é isso? Vamos lá! 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 Vamos Que é o que eu sou em casa, o que eu sou eu, pra sempre e aí, eu tenho as ísimas. Digo, eu estou lá, não vai me des gracias, não vou me des, senão eu savo. Eu estou lá, não vai me des, senão eu quero me des. Eu estou lá, não vai me des. Eu estou lá, não vai me des. Você está na cama, não vou me des. Eu estou lá, não vai me des. Cante de ladenço, pra pegar o que é só tem até Ok, vamos lá para o cheque E assim, eu pulmo e saque Cámo se sobe por que você não se sabe Por que não sei que o que é o que é o que é o que é Sala, casó, fechado, fechado e buxado E não é um pedaço, stop, ok Mas tem que tá do Hume, e não caiu o sabe Sabem que é que é o que é o que é É um gassote, não é o que é o que é o que é Isso é um gassote, não é o que é o que é Mas fica a tuné, só tem até a camisa E como é o que é o que é É um gassote, não é o que é o que é o que é A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL